Oi galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje estou trazendo para vocês, olha aqui. Eu prometi que agora, na época de Páscoa, ia trazer algumas coisas com chocolate. E como o meu objetivo são receitas fáceis, né? Então tá aqui. Hoje eu trazer um bombonzinho prestígio. Uma delícia! Um bombom de coco, só banhado, que você não precisa de forma para fazer a casquinha. E rápido para fazer. E três ingredientes apenas que você vai usar. Quer vir para a receita? Vem comigo. Aqui eu tenho 200 gramas de coco ralado. Ele é muito fácil, muito fácil para fazer. Aqui eu tenho coco ralado. Eu tenho meio... Eu tenho 100 gramas de coco mais fino e um mais grosso. Mas você pode fazer como você tiver, tá bom? Não tem problema. E aqui eu tenho também 200 ml de leite condensado. Uma meia caixinha, né? E aí a gente vai colocar aqui até dar o ponto de enrolar ele. Fazer a bolinha. Gente, esse prato não era o primeiro lá. Porque eu vou pôr a nele. Eu vou colocar novo, porque esse eu vou ter que enfiar a mão. E como esse é uma coisa que não vai fritar, não vai ficar como está, então a gente tem que dar protegida, né? Apesar de eu não gostar de luva, mas fazer o quê? Não gosto porque eu tenho que segurar a luva. Esse leite condensado, você vai colocar de acordo com o que você deu, o quanto que vai precisar. Por isso que você tem que colocar devagarzinho e a maçã, que é para você ver. Fez a bolinha, deu para fazer a bolinha, pronto, já está bom. Então vamos fazer nossos bombos. Deixa eu limpar aqui. Prontinho, aqui, ó. Você, olha aí, se você quiser vender, você vai ter que usar uma balancinha ou uma medidinha. Uma, você pode pegar uma tampa de tela de alguma coisa, uma, que você coloque. Ó, eu estou fazendo no olho outro, que eu não vou vender e eu também pego. É para, eu estou fazendo essa receita, mas para mostrar para minha neta que ela está fazendo coisas para vender. E, ou de páscoa, bombons, então, e ela não pode vir aqui agora. Nós estamos em uma fase muito difícil, tudo fechado, sem contato. A gente tem muitos dias que está sem se ver. Estou tirando aqui porque estou achando que está... A gente, mesmo no olho outro, é bom a gente fazer, ó, assim mais ou menos, né, iguais. Então, a gente agora não pode vir para cá para me ajudar, ensinar alguma coisa. Ela está fazendo lá pelas orientações. Então, esse aqui eu vou fazer mais para ela vir. A gente pode medir também, assim, por exemplo, ó, uma quantidade, sempre fazendo assim, por exemplo. Quer uma colher desse tamanho aqui, ó, usa e, ó, deixa eu ver se vai dar o tamanho daqueles lá, não sei. Eu não medi em nada. Ó, esse aqui já deu menorzinho, tá vendo? E é uma colher de sobremesa. Eu acho que está iguais isso ali. Então, você pode fazer isso aqui, ó, ó, tá vendo? Use a minha colher para medir para ficarem mais bonitinhos, né, mais iguaizinhos. Ficar uns grandes, outros pequenos, ficar tudo mais ou menos no tamanho só. Olha aí. Ó. Então, viu, Giovanna? Você pode medir, pegar uma colher, ó, medir, e eles vão sair igualzinhos. Eu quero estar fazendo alguns bombonzinhos para vender lá no cantuninho. Muito esforçadinha, minha neta. Pronto. Então, gente, agora eu vou fazer os restos das bolinhas. Depois eu volto, tá bom? Muito fácil de fazer, gostosinhas. E ela tem cinco dias de duração, viu? Ó. Coloca na colher, usa uma medidinha para ficar mais fácil para você. Para não ficar muito desigual, é mais fácil usar uma medida. Bem, agora eu vou terminar aqui, e vou levar para a geladeira, por 30 minutos. Para depois a gente vir dar o banho nela, viu? Se você está gostando dessa receita, já deixa o seu gostei, tá bom? Eu convido você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Tem muitas receitinhas. Para quem não me conhece, eu sou vovó Elenita. Com receitas fáceis, econômicas e saborosas. Diquinhas para a dona de casa, viu? E aquele que me acompanha, eu agradeço a todos os inscritos, que não são inscritos, que estão chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Mesmo que você não é inscrito, você é muito bem-vindo. Mas, eu peço para você que gosta dos meus vídeos e ainda não se inscreveu, que se inscreva. Inscreva, que é para poder você receber as receitinhas. Quando eu postar uma receita nova, o YouTube manda para você, tá bom? Olha aqui. Então, agora eu vou levar para a geladeira por 30 minutos. Depois, para depois a gente dar o banho. Enquanto isso, se você não tem micro-ondas, derrete no banho maneiro. Mas, com muito cuidado, porque não pode cair água dentro do chocolate. A vasilha de água também não pode estar fernendo, ela só pode estar quente. Porque pode queimar o seu chocolate. Se pingar água também, você perde. Depois que você derrete, é bom você bater. E, assim, para ele dar brilho no chocolate, viu? Se aqui é aquela sobra que eu tinha dos biscoitinhos, estou aproveitando. Porque o chocolate tem isso. Depois, você pode aproveitar. Só o que perturba aqui é o barulho, né, gente? Porque tem que bater. Tem que bater para escorrer, ó. E você não pode derreter o chocolate com uma vasilha de plástico. Só pode derreter em uma vasilha de vidro. Então, você tem que fazer isso aqui. Tem que dar essas batidinhas. As pessoas ficam irritadas quando a gente faz barulho de vidro, essas coisas. Mas, tem coisa que não tem como você evitar. Tem que fazer. Para mostrar, tem que fazer. Então, olha aí. Tem um negocinho aqui que eu não sei o que é isso. É do coco. Pronto, agora é só isso aqui. Acho que vocês não estão vendo direito, né? Porque eu não sei. Olha aí. Colocou no braço. Ó. Mergulou. Agora limpa. Coloca no papel. Deixa eu afastar essa aqui que está muito em cima da outra. Também não pode ficar em cima não, porque senão eles vão colar. Então, você tem que ter cuidado com isso também. Ó. Mergulou. Por que ele tem que bater? Tem que bater. Porque esse garfo aqui, o garfo próprio, ele só tem dois dentes. Fica tipo um espelho, né? Mas, aqui, eu até tinha um, o meu desapareceu, se ele for feito. Ó. E assim por diante. Agora já deu para vocês entenderem, não foi isso? Não deu para entender? Eu vou agora fazer o restante sozinha. Por que senão vai demorar. Gente, os últimos que eu banhei, eu coloquei assim, ó. Depois do banho, eu coloquei o coco em cima. Só que eu estava gravando e a memória estava cheia, não gravou. Tá vendo? Vocês podem colocar um pouquinho em cima. Eu não gosto de colocar coco, porque o coco derrama, sujo demais. Ele só cola os primeiros ali. E os de cima derrama. Então, eu gosto de decorar assim. Eu fiz aquela decoração com o chocolate branco. Mas, aqui, para você não comprar mais, não ter que comprar mais do que um chocolate, você pode decorar com o mesmo chocolate que você usou. Você dá umas riscadinhas. Esse aqui eu pus bem fininho. Eu tive que pôr aqui, porque os bichos estavam colando, porque ali ele estava rolando. Aqui, ele já está seco. Para você colocar, já tem que estar frio. Para você dar esse banhozinho nele, ele já tem que estar frio. Dessa decoraçãozinha. Agora, se for decorar com o coco, aí você já tem que ir decorando na hora que você vai dando banho. Já vai banhando e já vai decorando. Olha, isso aqui é só uma gracinha, para poder ficar mais engraçadinho. Olha como ficou nossos bambazinhos, olha. Que beleza. Que belezura. Hum, uma delícia. Vou abrir um deles para vocês verem o quanto está delicioso. Olha aqui. Olha. Olha. Olha isso. Bem úmidozinho. Bem úmidozinho. Com uma casquinha bem fininha. Bom mesmo. Uma delicinha. Você pode fazer para seu filho, você pode fazer para dar para alguém, colocar no saquinho, dar um racinho. Você pode fazer para vender. Ele dura cinco dias e é uma delícia, viu? Você não vai se arrepender de fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Isso é muito importante para mim, para o canal e eu agradeço de todo o meu coração. E agora, meus amores, fiquem todos com Deus, na Pai do Senhor Jesus. Abraça a todos. Tomem cuidado. Fiquem em casa, nós estamos em uma situação muito difícil. Tomem cuidado, tá bom? Beijos. Tomem cuidado. Tomem cuidado.